Ei, espere por mim, eu ainda não morri Isso foi só um susto, eu já vou voltar Porque só com a rin e a dor que abriu em mim Eu já tenho certeza não vai acabar Só ressono lembranças de todos os bom momentos E acontecimentos, e isso não vai curar Essa raiva aqui dentro, esse monstro crescendo E todo tormento que quer me domar Eu já sei, ei, isso tudo que tá corroendo vai me dominar Baby, juro tá doendo, eu não compreendo, eu não vou aguentar Se isso não é inferno, me diz o correto onde é que ele tá Todos aqueles que tiveram culpa por não desalvar, eu vou fazer pagar Mascara na cara, ninja na quebrada Pouco ninja mascarado, muito sinistro bolado Sempre todo encapuzado, com esse sharingan ligado E agora que o top nasceu, o ouvido morreu Só esquece do passado Vamos focar no presente, eu tenho um plano Foco no plano, te suco, homem Juro que eu vou te trazer aqui pra mim Isso nunca que vai ficar assim Só perder a sua falta, isso me consome Ah, 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 ah Nem que eu ta queim, meus enzinhos, então eu sou família Nem que eu invaguei, cura, eu me jogue na sua vida Ah, 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 ah Nem que manipule tudo, só pra que eu consiga, yeah Sem motivo, tinha um clã, tudo perda na vida Nem que eu decade, eu ia ser uma guerra ninja Vamos fazer por uma hora, o tempo do dia, yeah Nem manja muito com a ajuda da lua infantil Dá pra ver o seu sorriso, eu juro que eu faria Eu juro que eu faria De tudo, se isso fosse pra pagar Do mundo, levando como a chuva Tem que não fazer o mal também, mas o mundo não quis o meu bem Tudo que restou, foi o ódio, medo e dor Tempo não curou, a pena fez piorar Sei que isso não vai passar, pra que todos possam entender A dor pra eles vão mostrar, e com minhas mãos vão fazer Em verdadeira dor, agora esse mundo caminha Saiba que sua dor é bem inferior a minha Só compreenderão quando sentir, isso é um valor E agora que opinar, seu negado morreu, esquece do passado Vamos focar no presente, eu tenho um plano Realizarei com a arte, sou o que? Pode mostrar quem ama e se opor, só assim que sentiram a dor O mundo cura tudo, vamos ver Ah 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 Nem que eu controle vários criminosos da vida Nem que o meu ideal seja um mutupe Mesmo que a minha ideia faça perder a vida Pela paz juro que eu faria Se inscreva no canal